Essa franha que eu vou fazer ela não tem costuras nas laterais, eu estou usando um tecido inteiro, meu tecido tem 1,28m de comprimento por 45cm de largura. Eu já passei o overlock em volta de todo o tecido previamente. Eu vou usar fecho invisível nessa peça e para colocar esse fecho eu coloco o direito do fecho com o direito do tecido e vou passar uma costura com ponto largo só para fixar o fecho no tecido. Fixei de um lado e agora eu vou fixar do outro a mesma coisa, direito com direito. Troquei o calcador pelo calcador de fecho invisível e agora eu vou passar a costura normalmente, só esticando bem esse fecho para ele não dobrar. E eu faço a costura até chegar no carrinho do fecho. Como o fecho que eu tinha é menor do que a largura da capa, eu vou usar o calcador de fecho do lado direito para fazer uma costura bem próxima ao fecho até chegar no início do fecho para ele poder ficar com acabamento. Agora eu medi da borda 19cm até onde eu quero que o fecho fique posicionado e prendi com prendedores. Agora é só passar a última costura e fechando toda essa lateral e a nossa capa ela vai ficar pronta. Esse é o resultado, é uma ótima forma de fazer uma capa sem precisar de tantas costuras e o fecho invisível fica perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí